O Hora do Esporte de hoje começa falando sobre futebol feminino. O paulista de futebol feminino. Ontem no estádio Martins Pereira, o São José recebeu o Santos pela terceira rodada da competição estadual. E mais uma vez o São José sofreu nos acréscimos finais de partida. E o Santos levou a melhor com muito frio. O repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Marquinhos Alves contam pra você como foi o jogo. Solta, Matheus! A Águia do Vale entrou em campo contra as Sereias da Vila em uma noite gelada. Mas nada que impedisse o torcedor de estar presente. Olha aí! A bandeira virou até cobertor. E quando o juizão deu o apito inicial, o São José começou em cima e em menos de um minuto já deu o primeiro chute a gol. Aos poucos, o Santos foi encontrando espaços, sempre pelas laterais. Nesta jogada de Bia Menezes, ela achou o atacante Santista livre dentro da área. Mas ela não dominou e a bola foi pra linha de fundo. As Sereias pressionavam. Tainá Maranhão recebeu na entrada da grande área e finalizou. O chute desviou na zaga e foi na rede pelo lado de fora. Teve gente que até gritou gol. A Dilson Galdino pedia para o São José adiantar as linhas e sair do sufoco. E nesse chutão, Bruna Pelé foi esperta. Aproveitou a bobeira da defesa Santista e saiu na cara do gol. Mas na hora do chute... E o primeiro tempo terminou 0x0 no Martins Pereira. Na volta do intervalo, assim como foi na primeira etapa, o São José começou em cima. Bruna Pelé recebeu na entrada da área e finalizou. Mas em cima da goleira Camila. O Santos tentava responder em contra-ataque. A bola caiu nos pés da Ana Carla, que bateu por cima do gol. Aos poucos, as meninas da Águia do Vale gostavam da partida. Nesta jogada, a lateral Suyane disparou e conseguiu uma boa finalização. Em jogada pela direita, o São José cruzou a bola na área para Loura Capanema. A volante chegou batendo de primeira e obrigou Camila a se esticar toda para salvar a meta Santista. O jogo ficou equilibrado, com chances para os dois lados. Após levantar a placa de sete minutos de acréscimos, a partida parecia que encaminharia para o empate. Pois é, parecia. Em jogada de linha de fundo, o Santos cruzou na área, a zaga deu bobeira e a bola sobrou no segundo pau para a volante Brenna, que bateu no contrapé de Zane e correu para o abraço. Era o gol da vitória das Sereias. A Brenna foi eleita melhor em campo e era só sorriso. Afinal, o seu gol também colocou o time Santista na liderança do Paulistão. A gente sabia da dificuldade que era enfrentar o São José aqui. O campo nos prejudicou um pouquinho, porque a gente é um time que gosta de ter bastante posse. Mas o nosso time é muito persistente e lutamos até o final. E eu pude fazer um gol no finalzinho e sair com um resultado positivo que não deu a liderança do campeonato. Para o técnico do São José, a Dilson Galdino, o time jogou bem. Mas a desatenção acabou impactando no placar final. Nós conversamos com o grupo durante a semana para que a gente fizesse um bom jogo contra o Santos. Hoje a gente sai de campo, mesmo jogando contra uma equipe tão poderosa como é o Santos, e você poder jogar de igual para igual em vários momentos durante a partida. Isso, com certeza, elas também têm esse orgulho. Com a derrota de 1x0 para o Santos, o time do São José perde a invencibilidade no Paulistão. Mas o time não tem tempo para poder lamentar esse resultado, porque já viaja até Brasília em compromisso pelo brasileiro A2. E precisa voltar com os três pontos para decidir a última rodada do campeonato nacional em casa e tentar buscar a classificação. Mais uma vez eu concentro elas, passamos vídeo de forma estratégica, proposta de jogo, mostramos um pouco do que é o Minas Brasília e vamos para o jogo. Infelizmente, é um tempo muito curto, menos de 72 horas para uma decisão que nós vamos disputar. Se Deus quiser, com todo respeito ao adversário, que também é muito qualificado, nós vamos buscar, sem dúvida nenhuma, vitória. Bruno Castilho, mais uma vez, sobrou, faltou, na verdade, né, para o São José, aquela atenção nos segundos finais, tomando gol de novo dos acréscimos. É, o São José teve até bons ataques na partida, a gente pôde ver na matéria, mas realmente a atenção, né, foi assim contra o Botafogo na primeira rodada do brasileiro, foi assim contra o América Mineiro, principalmente com um gol aos 50 e tralalá do segundo tempo, e agora o gol aos 48 do segundo tempo. Então, essa desatenção no finalzinho ali, que o time de São José acaba, né, perdendo esses pontos em casa, preciosos pontos em casa. E agora, como disse aí, o Paulo falou na matéria, o próprio Adilson Galdino também falou, não tem tempo para ficar chorando o leite derramado não, já domingo tem jogo pelo Brasileirão, o jogo que o São José precisa vencer, o Minas Brasília lá no Distrito Federal. É, agora esses dois jogos... Só um detalhe, o nome do estádio, Defele, é o estádio do... é isso mesmo, Defele, é o estádio lá no Distrito Federal. Parece música de pagode. Pois é. Esses dois jogos que o São José tem pela frente pelo Campeonato Brasileiro são muito importantes, né, são jogos de vida ou morte realmente para o São José, já que a gente comentava aqui, né, que muito provavelmente a definição da última vaga, da quarta vaga do grupo vai ficar entre Taubaté ou São José, e o Taubaté ainda tem a vantagem de jogar contra o Crespon na última rodada, o Crespon que vai ser o saco de pancadas, já é e vai ser o saco de pancadas do grupo, então o Taubaté ainda tem chances contra o Crespon de vencer, muito provavelmente vai vencer, e vai vencer por goleada, então vai fazer um bom saldo aí mais para frente. Então o São José precisa vencer essas duas partidas, porque o Taubaté enfrenta o Botafogo agora, um jogo difícil nesse final de semana, pode ser que perca pontos, então o São José tem que aproveitar aí essa chance que tem nesses dois últimos jogos. Pois é, sorte para as meninas do São José Futebol Feminino, precisa vencer lá pelo Brasileirão e é isso que a gente espera, tá certo? É isso que a gente espera.